A vida não é fácil, você sabe muito bem, é preciso sonhar Pra ir além disseram que era impossível, era melhor desistir Mas encontrou apoio e força pra persistir, se dedicou Não parou de estudar, agora tá bem perto do seu sonho realizar Vai virar doutor pros outros ajudar Essa é a história do Tales, participe da 12ª Benefeste E ajude o Cedeb a continuar realizando sonhos Tchau